Uma cerveja vermelha? O que ela tem? Tem sangue? Uma cerveja irlandesa? Mas aqui é Brasil, por que tu vai fazer cerveja irlandesa, Tulião? Cerveja que... Até a Leprechon toma! Aff, irmã! Roda a vinheta! Bem-vindos novamente ao canal Bertulião! E hoje a gente tem uma cerveja muito especial! Uma cerveja vermelha! Uma Red Ale! O que é Red Ale, Tulião? Red Ale são aquelas cervejas vermelhas que tem uma pegada mais maltada! Ela não é muito uma IPA, não é muito uma cerveja mais neutrinha também! Ela tem uma pegadinha maltada, ela é um pouco mais encorpada, te dá aquela refrescância, mas com um maltadinho a mais, assim, é uma coisa ótima! Eu adoro cerveja vermelha! Quase o tipo de cerveja vermelha! Ah, tem vários! Tem! A Amber Ale! A Amber Ale é americana, ela tem uma pegadinha um pouquinho mais lupulada, tem bastante lupulada! A Red Ale, inglesa, já é diferente, ela tem um pouquinho mais neutra, mas só o malt mesmo! E tem a Irish Red Ale! A Irish Red Ale também não tem uma pegada muito lupulada, mas ela tem um tostadinho no final! Ela tem um malt tostado, uma cevada torrada no final! E como é que vai ser a nossa receita? Nossa receita vai ser uma receita clássica, do estilo BJCP, de Irish Red Ale! A gente vai usar Marisotter, um típico malt inglês! A gente vai usar um pouquinho de melanoidina, para dar aquela ultrapassa dizendo que foi feito decocção, para ficar um pouquinho mais forte o gosto do malt, um pouquinho de malte cara red, lógico, para escurecer um pouco, cara red, red já está o nome, né? E no finalzinho uma cevada torrada, bem pouquinho, só para dar um tostadinho final! E quais as novidades dos nossos processos? Como eu vou fazer só 10 litros, 9, 10 litros, eu vou usar um bag de inox! Eu tenho uma panelinha de 15 litros, comprei aquele bag de inox que encaixa direitinho, e vamos ver se a eficiência é boa, se a eficiência é diferente, porque no meu canal eu faço com fundo falso, né? O fundo falso tem uma eficiência legal, bem legal mesmo, 70% para mais, de vez em quando para menos! O pessoal reclama muito que o bag normal de pano, de voio, né? Acho que a eficiência é 60% para menos! Vamos ver se esse bag de inox faz uma eficiência boa! Eu espero que sim, vou fazer reciclação constante! Vamos lá, vamos fazer uma cerveja aqui, ó! Tá no coração do pulhão, Red Ale, estilo Irish então, maltadinha no final, tostadinha! Vamos para a edição da receita e ver depois como é que ficou! Até lá! Tchau! 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 E aí, pessoal! Vamos avaliar a nossa Ice Red Ale O Julio está vestido bonito É porque eu cheguei do trabalho e quero beber isso aqui Porque a última garrafa Que sobrou do meu lote de 10 litros Vamos lá O Ira Ice Red Ale É a cerveja Do Leprechon Leprechon bebe cerveja? Bebe gente, bebe Afinal eu conheço um monte de Leprechon aqui no Brasil Que bebe muita cerveja E aí, será que ficou boa? Primeira cerveja vermelha que eu faço no canal Eu acho, né? Primeira Red, vou falar Red Ale pra mim É uma fraqueza, eu adoro o Red Ale Seja American, Irish Austrália, tudo Red Mas tem que ter uma coisa O segredo da Red é não deixar muito doce Você acrescenta malte Diminuir o lucro Mas sem que isso fique doce Se ficar doce é Belga, aí já não é mais Red Vamos lá ver, vamos abrir Vamos lá Acabei de carbonatar, tá meio forte ainda Vamos ver como é que ficou 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 linda Ficou com... Realmente ficou Red Red pra... Pra um pouco mais escura Vamos apunhetar o copo pra mostrar direito aqui, ó Ficou linda Bem... A cor que eu queria mesmo Caboanatação Tive que carbonatar de novo Que eu guardei essa última garrafa aqui E ela perdeu a caboanatação Com o tempo Mas nada que vai ter estelido no rosto Vamos lá Cheio de malte Ó, bem forte Aí cheio de malte É aquela coisa, né Cheio de tofo De pão tostado Isso aqui no caso Um pouco mais tostado Cheio de caramelo Vamos lá pro gosto Cheers Cara, tá do jeito que eu queria Essa aqui ficou do jeito que eu queria As considerações Aquelas coisas que eu faço Assim, ah, o que eu podia fazer pra melhorar Nada Cara, essa aqui ficou legal Essa não precisa de nada Mas pra quem gosta do estilo, tá Estilo maltado O lucro só tá aí pra equilibrar o doce Pra não deixar muito doce Os ingredientes que eu usei Foi tudo basicamente coisa inglesa, né Mentira Tive a malte alemão também Mas é tudo coisa europeia, né O Marisotter aqui tá presente Do jeito Faz parte da escola inglesa Apesar de ser cerveja irlandesa, tá Faz parte da escola inglesa Então vamos lá Vamos fazer as considerações Então, gente Sobre o gosto O gosto, tá Aquela cerveja Típica Irish Red O que que é uma Irish Red? É uma American Red Não tão lupulada Não tem cheiro de lupulo também Tem cheiro de malte mesmo Não chega a ser Não é uma English Red também Por quê? Porque tem A cevada torrada, tá Aí você sente o gosto Tostadinho no final É muito gostoso Realmente é uma Red bem legal Estilo Irish Tem aqui o tostadinho no final E não é tão lupulado Que na América Eu gosto de todas Pra verdade Mas essa Irish assim Me toca o coração Aquela cevada torrada Entra assim Me toca no fundo Bem no fundo Mas vamos lá Como é que eu consegui Esse equilíbrio aqui Vocês viram que na água Eu fiz equilíbrio Pra ficar bem amargo 3 por 1 Do sulfato coloreto Ela são 3 por 1 Geralmente eu faço a 2 Ou se não 1 por 1 Essa vez eu fiz 3 por 1 Porque eu segui uma tabela Uma tabela de estilos Eu segui a risca A tabela de estilos A quantidade do size Direitinho que tem que ter na água Ficou amarga Bem amarga Mas você não sente isso Por causa do soro do malt Então uma coisa anula a outra E fica uma coisa bem equilibrada E sobre os malt Marisota é o rei Botei um pouquinho de cara red Pra ficar um pouquinho de caramelo E o melanoidina Pra dar aquela falsa impressão Que esse aqui foi feito com decocção Será que é decocção? É aquela técnica alemã Tradicional Que você pegar Na mosturação um pouco de mostro Deixar fervendo 10 minutos Separar Depois juntar no mostro de novo É um trabalho caramba O que você faz Pra fingir que fez decocção Você bota 2% de melanoidina Pra certos estilos Como esse aqui Eu pensei Parece um gosto mais Um gosto de malt Assim mais forte É exatamente isso Que as aves As aves de velho Tem que ter Um gosto de malt Mais forte Mas sem ser doce Olha lá O sol tá aparecendo O sol tá aparecendo Ó Cor linda Os lupos né gente Os lupos eu não fiz Lupo pra ficar com aromas Só fiz lupo que amargo Basicão Mas eu usei um lupo inglês East Cane Gold É um lupo Inglês padrão E combina muito bem Com esse estilo de cerveja Então E sobre as coisas Diferentes que eu fiz Nessa IC Eu de novo Fiz uma maturação A 10 graus né Por alguns dias Depois De fermentação Do descanso de acetil Ao invés de baixar De É De Tentar toda a fermentação Que foi 18, 20 graus Baixar pra 0 graus uma vez Eu baixei pra 10 graus Deixei alguns dias E como eu tava com Um estoque de cerveja aqui Eu deixei um pouquinho mais Tal Pra maturar Depois sim Eu fiz um cold crash Bem extenso Assim Essa aqui se não me engano Ficou umas 3 semanas Assim O processo todo Ficou umas 3 3 semanas e meia Enquanto acabava Meus parrinhos lá Essa aqui foi a O teste assim Legal de maturação E de cold crash Mas ficou muito bom Ficou muito bom Agora não sei dizer Se esse gosto Se esse resultado Foi por causa da maturação A 10 graus É inconclusivo também Porque a receita em si Já ficou legal Os procedimentos também Ficaram bem Funcionaram bem perfeitamente O resultado final Vou ter que fazer mais experimentos Maturação a 10 graus Pra ver se realmente Maturação a 10 graus Ela faz diferença No sabor no final Lembra que na chipa Que eu fiz antes Não teve diferença Agora essa aqui Ficou muito boa Eu não sei dizer Se foi por causa da maturação Ficava por causa da receita Que eu acertei Outra coisa que eu fiz diferente Eu usei aquele bag de inox Na mosturação Bag de inox é muito prático Muito prático mesmo Mas só que O cesto de inox Ele tem as suas vantagens Que é muito mais prático Você levantar Mas ele tem duas desvantagens Uma realmente é a certeira A outra A gente não sabe Se é certo ou não Aqui é a certeira A desvantagem dele Que quando você Faz a reciclação Você levanta ele A reciclação Mais ou menos que morre Entendeu? Porque você levanta E os grãos fazem isso Aqui E faz toda uma chacoalhada Aí quando você coloca O mosto Para fermentar Ele não está tão translúcido Tão clarinho Quanto eu gostaria Mas isso influencia? Não Dá translúcido Não é só você fazer Um cor do creche decente É só você também Colocar uma gelatina Que esse estilo aqui Cai muito bem uma gelatina Para clarificar bem Está bem clara É lógico que não está clara Porque é uma cerveja vermelha Mas deve translúcido Entendeu? Dá para ver O meu dedo aqui do outro lado Eu acho Não sei Mas é assim Essa é uma desvantagem boa Porque no final A fermentação Se você fizer um podcast bom Resolve Agora uma das Desvantagens Que Uma das desvantagens Que o pessoal fala É que quando você Tira o grão E deixa ela escorrendo Quando você vai fazer a lavagem Você vai colocar A água quente Direto no grão Seco já Porque ele não tem Nenhuma água aqui Que impede Ele em contato com o oxigênio Então o pessoal fala Que isso oxida a cerveja Se oxida a cerveja Aquele contato do grão Úmido Seco Direto com o oxigênio Aí você faz a lavagem Direto no grão Em vez de ter uma barreirinha De água antes Cara Está oxidade isso aqui? Não Não está oxidade Esse aqui já está Há 5, 6 semanas De idade já Já está oxidade Se for o caso Então isso aí Para mim é mito Tanto que Nas minhas próximas levas Eu não vou fazer A lavagem Com 2 cm de água Em cima do grão Vou fazer No grão mesmo Que ele dá para dizer Direito o que está acontecendo Mas ó Essa receita aqui Não tem consideração Negativa Vou fazer de novo Vou tentar acertar de novo Fazer uns 25 litros Essa vez Que só foi 10 para testar Recomendo Faça essa cerveja Quem gosta de cerveja maltada Ou quem não sabe Esse estilo Faça para conhecer Você vai gostar Vai se apaixonar Com o estilo Beleza gente? Então Campar para todo mundo Boas receitas Boas cervejadas Até a próxima receita A próxima receita Vai ser uma Summer Ale Vai ser uma Bélgian Blonde Ale Ó Ó Uma maravilha Cheers gente! Tchau 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 Tchau